Fala rapaziada, bom, vocês pediram bastante aí, hoje estamos de volta com o Kukvilhena no canal, nosso cenário clássico aqui, que a gente sempre vê e tudo mais, só que hoje como vocês sabem é natal, não natal, hoje é o dia que a gente faz as comidas lá pra fazer, pra passar pro natal, sabe, lá da meia noite lá que tem comida, então como tem comida tem Kukvilhena, só que como é especial, não vou estar sozinho nessa, deixa eu só descer um pouco a câmera aqui, porque os caras são meio baixinho, acho que aqui tá um ângulo bom né, e hoje eu sou o papai noel, e eles são meus gnomos, elfos, o que que é o bagulho do papai noel? A gente precisa dar uma melhorada visual, que não tem nada a ver com o papai noel né, é a crise afetou a gente, infelizmente é isso que a gente tem pra hoje, natal feliz, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma ceia de natal, você aí que tá sozinho não sabe o que fazer pra fazer pra sua namorada, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu cachorro, sei lá pra quem, aprenda hoje, já faz hoje já, aproveita aí que tá da tempo ainda, meia noite ainda dá tempo de você fazer, Se tiver vendo esse vídeo outro dia, aprendam aí como fazer, o primeiro ingrediente que a gente vai usar hoje, é o peru, não ele, é o peru aqui, tá aqui o peru, pra não comer o peru cu, a gente vai também usar aqui arroz, farofa também, pra dar aquele acompanhamento, sabe como é né, e não pode faltar né, natal, pra não fazer desfeita pro natal aí, vai que o pessoal não gosta, é delay fazer isso já, nossa uva passa querida que não pode faltar né galera, Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o peru, que é o mais demorado, o mais ruim, o mais difícil de fazer, mas ruim não né, porque ruim parece que é ruim, não é ruim, uma vez que tá abrindo fácil nós abrimos com a palha Sua porra, primeiro você tem que abrir o peru direito né, se eu conseguir o peru Caralho, dá licença aí, sai daqui, sai daqui Caralho, dá licença aí Que essa porra Acho que o peru já tá pronto assim ó Eu coloquei o peru temperado já, pode ver que ele já vem pra nessa... Ah, tá mijando! Coloca aqui, e só, tá vendo esse pininho aqui, isso aqui é o segredo do peru, quando isso aqui subir significa que o peru tá bom Bom, então pra começar a gente vai pré aquecer o forno aqui, deixa o peru aqui em cima Tá, a gente vai colocar o forno aqui em 200 graus, 210, a mesma coisa, 10 gramas, 10 gramas, pode, pode, mas não tem problema, a gente pode Aqui a gente vai deixar ele aquecendo aqui, 10 minutinhos, pá! Bom, antes de tudo a gente vai jogar um pouco de tempero aqui na panela, isso aqui é alho picado com cebola, aqui a gente vai jogar aqui ó, só um pouquinho de azeite aqui só pra dar uma graça Joga um negocinho aqui ó, vou colocar dois copinhos de arroz, e agora a gente comprata com a água, tem que fazer o tempero ali antes pra ele dar uma queimada e pá, pra dar um gostinho Agora a gente tampa aqui e deixa o arroz fazendo aqui, daqui a pouco você vai ver a obra de arte moleque Bom, segundo acompanhamento aqui, a gente vai fazer uma farofinha básica, pra dar aquela complementada A minha farofa Não dá, caralho! E já é uma farofa meio pronta pra facilitar a vida aqui ó, já é a ideia, perfeito, boa, lindo Vou colocar um pouquinho de uva passa aqui, dá uma mexida só pra dar aquele charme de natal, né? Aqui ó, só aquele charmezinho aqui, joga um pouquinho mais de uva passa e pá, é isso aqui Tá feita uva passa, é o mais fácil de tudo aqui ó Bom, nossa mãe tá quase pronta aqui ó, o bichinho tá ficando bonito, só esperar escorrer esse resto de água E agora a gente volta pro nosso peru, que é a parte principal do prato aqui O negócio tá quase pronto, já tá pitando aqui, dá tudo aqui no esquema Só colocar o peru aqui dentro, tá quente, Safo, cuidado, cuidado, não vai caber aí, amigo Puta, a gente foi muito boa, a gente tem que descer isso aqui, calma Ó a destreza, ó a destreza do garoto, ó a destreza, pra não cair no chão O que ficou aqui, embaixo tá quente, dá nem pra segurar Caralho, ó o cara que enganou a mão Ai filha de uma puta Caralhão, muito bem Esses são meus funcionários E agora a parte mais chata que tem que esperar, a gente vai deixar o fogo aqui, vai ligar Em torno de uma hora e meia, duas horas, né? Uma hora e meia, vamos colocar aqui noventa minutos Agora é só deixar aqui, o peru vai fazer ali Qual que é o segredo aqui? Ele colocou o bagulho errado, por quê? Tá vendo, meus funcionários são meio bosta, vem aqui perto A gente precisa ver esse pininho aqui, ó galera, tá vendo? Ele colocou o pininho pra trás Como que a gente vai saber quando o pino estiver pronto? O pininho tem que subir, então o pininho pra frente Colocou aqui dentro Olha só como é que dá pra ver o pininho daqui, ó O pininho tá ali, a gente vai conseguir saber quando estiver pronto, quando subir o pininho E agora é só esperar o negócio ficar pronto Bom, hoje tá quase pronto pra dar aquele toque final, pra não pode faltar, né? Passe as honras de colocar aí, pode colocar, joga um pouco aí Menino Pomba colocou ali, enfeitou, dá uma mexidinha aí A gente não vai colocar muito, porque a gente não gosta, mas a gente vai fazer a honra aí do Natal, né? Colocar o vapaço em tudo Ó, pode ver que aqui no meio ainda tem um pouco de água, tá vendo? Tá borbulhando, então a gente deixa um pouquinho mais só pra secar esse resto de água aqui, ó É o ponto certo de pôr a uva é quando tá borbulhando ali Bom, desligar o fogo aqui Isso aqui é algum desprevisto que acontece aí quando a gente tá fazendo Se o cara não é muito bom, acontece isso, mas tudo bem, aqui já tá pronto, ó Arroz pra caralho Bang! E agora é só a gente sentar e esperar as duas horas, né? Tchau 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 Infelizmente um dos nossos soldados acabou tendo que sair para salvar o mundo, porém a jornada continua Depois de algumas vizs avenças, pode ver que o dia não é mais dia, hum acho que nosso piru tá sniper, moneque, ó tá vendo o pininho lá? Subiu, falei que ia subir esse negócio agora é só na hora de tirar aqui o bagulho melhor hora você vai tirar com uma mão só o viado aqui ó soldado trabalhando tira e coloca aqui em cima vai logo vai logo vai logo olha só essa belezinha moleque aqui opinião 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 aqui é um termômetro coisa que esquenta ele sobe entendeu também não foi um pouco pra cá aqui pra caralho isso aqui assim isso moleque deu uma doradinha em barco vamos fazer aquela montagem do prédio você que o negócio ficou legal e do povo tirando um pedaço isso muito bem vai um pouquinho de caldinho joga mais cara aqui já faz um pouco na cara também um minuto ele está na hora de estar quente pra caralho você está tentando cortar o osso é isso mesmo que eu tô vendo perto aqui ó tudo cortando bem na junta aqui ó vendo aqui ó tem bem uma junta aqui no meio a aqui na vida da junta só o moleque que é masterchef garoto posicionando o prato aqui coloca um pouco do arroz aí mas ele fica bem durinho tipo a molda ele o garoto como a gente está fazendo negócio bonita que a gente vai mudar ele com a mão aqui pra ficar que nem aqueles pratos de restaurante ligado negócio bonitinho vou jogar aquele charme de uva passa aqui em cima só pra dar aquela graça final natal galera curtir usava a pasta porque que a gente não vai usar né e para finalizar nossa farofa que a gente usou pouco pra fazer a gente vai jogar aqui no meio assim ó bem espalhando assim ó o famoso molho barbeque o que serve pra tudo despesa em cima do nosso frango aqui a mané que o segredo da montagem você vai limpando as bordas do prato aqui ó que ele fica bonito tá vendo play temos o nosso prato de natal o 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 Bom, esse foi o especial de Natal pra vocês Deu um puta trabalho em fazer tudo esse negócio aqui A gente perdeu o dia inteiro pra fazer essa gravação Mas espero que vocês tenham curtido aí Se você tá aí e sabe o que fazer Já sabe, ó, pegar receita Começa agora porque demora, moleque Até chegar aqui, ó, o horário da noite Você vai tá pronto, garanto pra vocês E vocês vão curtir Tamo junto, mais Cookvilleira em breve aí Se vocês curtirem bastante, comenta aí Like lá também Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo também Segue lá no Twitter, Instagram e tudo mais Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo Fui galera, tchau